Olá, seja bem-vindo a mais um 100 pontos final da Docton TV e começamos agora uma série de entrevistas com os candidatos, as pessoas que foram eleitas neste ano em Caratinga, né Débora? E não poderíamos deixar de começar com o próximo prefeito eleito, doutor Giovanni Correia da Silva. Muito obrigado pela honra e obrigada pela presença, doutor Giovanni. Na minha satisfação, a alegria estar com vocês mais uma vez. É isso aí, porque a gente teve esse bate-papo antes, né, doutor Giovanni? Foi muito bom, agradável. Na pré-campanha. Na pré-campanha, estive aqui, foi. Foi mesmo, na pré-campanha. Gente, muita coisa passou, né, campanha cansativa, né, doutor Giovanni? Certamente. Muito cansativo. É cansativo. Acontece muitas coisas em pouco tempo, então isso acaba se tornando exaustivo. Porque quando você faz muita coisa, mas num tempo, né, mais elástico, não, mas ali é muita coisa em pouco tempo. Então, é um batido, assim, é uma maratona. E tem que resolver rápido as coisas, né? Tudo, muito rápido. Pensamento, planejamento, tudo é imediato e, assim, esse desejo também da população, né, de estar com o candidato mais próximo. Não é só a campanha eleitoral, né, doutor Giovanni, você vai poder me corrigir, não é apenas estar com a população. Existe toda uma estratégia por trás disso, né, um pensamento de um projeto futuro para a cidade. Mas a gente percebeu, né, que a população de Caratinga, não sei também se foi a sua mesma percepção, que a população de Caratinga estava e ainda está carente, né, de um gestor presente. Então, eu acho que essa demanda, esse pedido, esse anseio da população para o candidato estar constantemente mais próximo do público, ela foi bem maior, eu acho, que de outras campanhas. O que o senhor acha? Eu percebi, sim, que havia um clamor por parte do eleitor que o candidato se aproximasse e que assumisse mesmo o compromisso de aproximar, não só na campanha, mas que permanecesse acessível após a vitória, né? Fosse quem fosse que ganhasse, a população queria uma aproximação com o gestor. E eu acho que a população está correta, né? Afinal de contas, nós não somos uma cidade de um milhão de habitantes, né? Nós somos uma cidade ainda do interior, uma cidade mediana, em que o povo quer ver o prefeito, em que o povo quer estar com ele, as associações querem ter acesso a ele. Então, isso a gente sentiu no corpo a corpo que nós fizemos e nós mantemos esse compromisso de que, uma vez assumindo o 1º de janeiro, o povo de Caratinga vai ter acesso a minha pessoa, as associações, os sindicatos, as cooperativas, todos que precisarem falar conosco, eu estarei ali sempre pronto a servir como o servidor público número 1, pronto a dialogar com a comunidade, que muitas vezes é a maior fonte de conhecimento, né? Porque cada um é que sabe o que está passando no seu bairro, no seu distrito. Então, é importante que se ouça para evitar construção de obras inadequadas, como eu já vi em algum lugar. Às vezes, o poder público chega com uma obra e aquela comunidade queria um outro tipo de obra. Então, essa proximidade do gestor com o povo, ela é importante. 68% dos seus eleitores, das pessoas que votaram em você, eu acho que ficou muito claro isso, que eles desejam por mudança, por uma nova gestão e por um gestor presente. O senhor também sentiu isso, doutor Giovanni? Senti, senti isso e eu acho que esse foi um diferencial que fez com que a gente ganhasse, porque aqueles que me conhecem sabem que eu sou presente, que eu sou acessível, né? Me veem na rua todos os dias, ou na igreja, ou no consultório, eu estou sempre por aí, então não há dificuldade de me encontrar, entendeu? Então, eu continuo com esse compromisso, porque eu vou continuar fazendo com o meu consultório na parte da manhã, vou para a prefeitura na parte da tarde, continuo com os compromissos na igreja. Então, ou seja, eu vou continuar acessível nos locais por onde eu terei que passar, né? E na qualidade de médico, tem 39 anos que eu atendo pessoas o dia inteiro, então eu não tenho dificuldade de relacionamento, de atender pessoas. É, seu dia a dia, né? Sim. Eu queria te perguntar, doutor Giovanni, o senhor assumindo agora em janeiro, o que o senhor entende por ser, assim, algo que o senhor precisa fazer de imediato? Qual seria, assim, o primeiro ato para a cidade? Olha, a primeira coisa que eu quero fazer é fazer com que os servidores públicos da prefeitura sintam que o clima mudou, sabe? Porque dali é que vai emanar o atendimento para todos que vão nos procurar, seja na minha pessoa, na pessoa dos secretários ou dos demais funcionários. Então, eu quero que o servidor público se sinta bem à vontade, assim, que ele sinta que agora ele não está debaixo de nenhuma opressão, de nenhuma perseguição, que pelo contrário, agora vai entrar uma administração que ele vai ter uma valorização. E a partir do momento que ele sentir, né, esse bem-estar na casa de trabalho dele, eu acredito que isso vai repercutir no tratamento de todos que procurarem a repartição pública. Porque nós queremos um atendimento humanizado, nós queremos que o cidadão caratinguense que chegue até a prefeitura ou as suas respectivas repartições sinta que ele foi bem recebido, que ele foi bem tratado, que o problema dele foi resolvido ou foi esforçado para resolver, né? Sentiu a presença, sentiu a empatia do funcionalismo público. E o que você pretende fazer, assim, de diferente da atual gestão? Já que, se não foi reeleita, né, é porque existe vários pontos aí que precisam ser mudados, né, na visão da população. Sim, eu pretendo. Primeiro, manter um canal de diálogo com a população. A população, eu vou me tornar um prefeito acessível. Segundo, eu quero valorizar as pessoas, tá? Minha gestão vai ser voltada para pessoas. O que significa isso? De acordo com a necessidade das pessoas, onde quer que elas estejam, no município, nós vamos chegar até as pessoas para preencher as suas necessidades. Por exemplo, tem bairro que necessita de uma creche. Essa é a necessidade maior das pessoas daquele bairro. Então, nós vamos chegar ali primeiro com uma creche. Tem local que está necessitando de uma estrada. Eu visitei muita zona rural e o pessoal carente muito de estrada. Então, vamos chegar ali com uma estrada para que aquelas pessoas sintam que a sua qualidade de vida melhorou. Tem pessoas em povoados distante aqui, por exemplo, tipo o Cordeiro, né? O Distrito Cordeiro, de São Cândido, do Porto Seguro, Vale Verde, que sente ali, né? Uma carência no sentido de que o poder público esteja presente diariamente. Quando chega, ocasionalmente chega, numa véspera de eleição, vai lá, faz alguma coisa, mas depois some, passa quatro anos ausente. Não, nós queremos fazer com que o poder público esteja presente durante todo o tempo. Fazendo a subprefeitura ali num local geograficamente mais central, de tal forma que eles tenham acesso todo o tempo que precisarem, e que essa subprefeitura haja com efetividade, preenchendo as necessidades ali do Porto Seguro, da Ilha, do Cordeiro, do Vale Verde. Ou seja, é um clamor daquela população que isso aconteça. Então, nós queremos fazer com que as pessoas sejam valorizadas onde quer que elas estejam, segundo as suas necessidades. Nós queremos fazer com que o nosso ensino seja um ensino de qualidade, que as mães que levam seus filhos na escola sintam que os seus filhos estão recebendo, né? Uma merenda escolar excelente, estão recebendo uma educação, né? Diferenciada, qualificada, que as creches estão com pessoas qualificadas. Mas também nós queremos montar em Caratinga uma saúde que seja referência, tá? Em todo o leste de Minas, nós queremos fazer de Caratinga uma saúde de primeira. Para isso, eu já tenho o único secretário até agora, que é o doutor Leonardo Condé. Qualquer outro secretário que falarem aí, é pura e simples especulação. Esse é o único, é o secretário de saúde, doutor Marcos Leonardo Condé, neurologista, conhecidíssimo em Caratinga. Uma experiência tanto em medicina pública como em medicina privada, em medicina ambulatorial, como em medicina também hospitalar. Então, é um colega que vem somar conosco na administração com essa proposta. Foi a proposta que eu levei para ele. Olha, eu quero que você une comigo para que façamos em Caratinga uma saúde de referência na nossa região. Então, para deixar claro, não tem mais nenhum outro secretário ainda definido. Não, no momento não tem nenhum outro definido. Ah, certo, a gente já viu algumas especulações, né? Sim, né? Mas é normal, acontece, né? E como que o senhor pretende, assim, montar essa sua equipe? Existe algum critério? E fazer essa transição, né, da gestão? O critério que eu estou levando em conta, primeiro, técnico somado a atendimento, saber atender as pessoas. Não basta ser um técnico, tem que ser pessoa que saiba relacionar. Porque tem pessoas que são técnicos, mas são técnicos, como diz, do ar-condicionado, né? Ali, diante de uma prancheta, diante de um computador, é um exímio. Mas quando coloca para relacionar com as pessoas, já não tem aquela paciência, não tem aquela facilidade de ter relacionamento. Então, nós queremos uma pessoa técnica, mas uma pessoa também que, além de ser um técnico, conhecedor do assunto, saiba ouvir as pessoas, saiba relacionar com as pessoas, para que as coisas fluam, né? Tanto naquilo que a gente quer de realizações de obra, mas também de humanização daqueles que procuram o poder público. Então, a gente percebe que a sua gestão vai ser bem direcionada para a questão da humanização, é o que dá para entender, né? Sim, valorizando o ser humano. Exatamente. Outra coisa, doutor Giovanni, que eu gostaria que o senhor comentasse também, como que está sendo esse preparativo, né? A gente falou da transição, queria que você falasse um pouco mais também sobre essa questão. Mas, no período eleitoral, nós percebemos, né? Foi jogado, né? Várias denúncias envolvendo a atual gestão. O senhor pretende contratar alguma auditoria antes de assumir, ou bem no início, na verdade, né? Quando assume que ele tem autonomia, na verdade, né? O senhor pretende contratar alguma auditoria? Eu protocolei sexta-feira, junto ao Poder Público Municipal e ao Executivo, solicitando que ele nos dê a data que ele quer que inicie a transição. Nós estamos trazendo pessoas de Belo Horizonte, especialistas em gestão pública, principalmente da área de direito, não para fazer auditoria, sim para que nós estejamos protegidos de coisas que vai passar de uma gestão para outra. Não tenho intenção nenhuma de perseguir ninguém, de procurar nada para achar, para dizer que está aqui. Não, mas também eu quero proteção com relação à minha pessoa daqui para frente. Sim. Certo? Não cabe a mim encontrar erros e perseguir por qualquer erro. Não, isso já tem quem faça isso. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, isso é função deles. A minha função é me proteger na minha gestão daqui para frente. É somente isso. E acaba também protegendo a população, né? Porque a partir do momento que está tudo certinho, a população é que sai ganhando, né? Com certeza. Ganha mais na saúde, ganha mais na educação, ganha mais na assistência social, isso é importante. Doutor Giovanni, o senhor falou também sobre a questão da qualidade na educação. A gente sabe, né, da vinda do Instituto Federal para Caratinga. Sim. Eu queria saber a sua visão. Porque a gente sabe que está tendo um impasse com a questão de espaço, né? Do local que tem que ser cedido. E ainda não houve essa liberação. E a gente fica com receio de perder. É um instituto que já foi aprovado pelo governo federal. Já está pronto para vir, mas ainda... Mas tudo parece que teve algumas dificuldades em relação à atual gestão dessa questão do terreno, né? Que... É. Olha, se esse... Como que é sua visão? Se esse problema permanecer até 31 de dezembro, a partir de 1º de janeiro, a gente assumindo, estaremos prontos a receber, né, o responsável ou a equipe responsável de trazer o Instituto para Caratinga para que possamos somarmos os esforços para que ele venha, porque é um anseio da população. Isso aí nós já... Eu sonhava com isso aí do tempo que nós tivemos o nosso vice-presidente da República daqui. Eu dizia assim, meu Deus, ele ocupou tanto tempo a presidência, por que que numa canetada ele não mandou um Instituto Federal para aqui? Mas para tudo há um tempo. Agora chegou o tempo, não podemos perder, né? O que tiver que vir do governo federal, do governo estadual, nós temos que somar os esforços para que isso aconteça. Isso é um benefício para a população, para a região. Se chegar até a mim, dia 1º de janeiro, a partir do dia 2, estaremos juntos buscando o melhor local, nos esforçando para que inicie o mais rápido possível a instalação do Instituto Federal de Caratinga. Eles tinham previsão de começar até dezembro, mas... Foi desse ano. É, desse ano, e não conseguiram, né? Pois é, mas se não... Que teve alguns impasses. Se não conseguir, na nossa gestão, pode ter certeza que no prazo mais rápido possível, eles estarão aí iniciando os trabalhos. Isso é importante, porque quem ganha é toda a população de Caratinga. Além da educação, assim, que vai vir, a gente... Na época, eu não me lembro, mas são muitos empregos diretos que vão ser gerados, né? Porque tanto do administrativo como professores, né? São... E a nossa cidade está... A gente vê que ela está tomando, né? Esse viés educacional, né? São várias instituições de educação fortalecendo aqui dentro da cidade. Isso é muito bom, né? É um ramo também que gera emprego, né? Que traz pessoas de outros municípios para poder vir se qualificar aqui. Aí acaba tendo que comprar na cidade. Às vezes, dependendo do custo, tem até que alugar um imóvel, morar um tempo. Ou seja, nós estamos quase que virando com isso. Uma cidade, assim, universitária, né? Devido ao número de cursos que está sendo oferecido na cidade. Isso é muito bom. Então, nós temos o poder público. Ele tem que fazer com que a cidade realmente movimente-se num sentido positivo, de gerar recursos, de gerar movimento nos comércios, de gerar empregos. Isso é muito importante. E o poder público municipal, ele tem que entrar exatamente como o catalisador do processo. Ou seja, ele é aquele que facilita, né? Muitas vezes, ele não é aquele que faz. Tem coisa que é ele que faz, mas tem coisa que ele vai ser o facilitador do processo, né? Então, eu falo muito isso com relação aos eventos, por exemplo, esportivos. Não é o poder público que faz o evento. Não é ele que corre, não é ele que joga o futebol, que joga o redebol. Mas ele, que através de uma secretaria de esporte, ele pode ser o catalisador e fazer com que o município esteja forte no esporte, né? Forte no ciclismo e nas diversas modalidades esportivas. Então, o gestor público tem que ter essa visão de tudo que depender. da parte do município, ele ser aquele que facilita. Lógico que seguindo as regras, seguindo os princípios, né? Da administração pública, entretanto, como um facilitador. E não como dificultador, ou então com morosidade, né? Ou, às vezes, até com determinados impedimentos e etc. A população acho que está cansada disso, né? São vários viés que dependem da prefeitura e, às vezes, a gente vê, né? Aquela lentidão. Tanta dificuldade. Ou até mesmo a questão da burocracia. A gente sabe que existe a burocracia, mas... Há pouco tempo, eu estive com um empresário, ele pediu dois alvaraços. Um no município vizinho, para fazer a mesma coisa que ele ia fazer aqui. No município vizinho, ele conseguiu com 24 horas. Aqui já tinha 90 dias e ele não tinha resposta. Nossa, gente. Quer dizer, então, assim, você vê que tem algo aí que está dificultando o processo, né? Seja burocrático ou algum entrave que precisa ser tirado para facilitar a vida do cidadão, do empresário, do empreendedor, né? Doutor Giovanni, a gente vê aqui na nossa conversa que o senhor está disposto a fazer uma gestão transparente e com muita interlocução com a sociedade. E um outro local que é muito importante essa interlocução é a Câmara, né? O legislativo. Com esse legislativo eleito, o que o senhor espera? Quais são as expectativas? Olha, eu creio que todos esses que entraram, eles entraram com o objetivo, fazer o melhor possível para a Caratinga, para a sua comunidade, muitos vêm representando um distrito, vêm representando uma causa, né? E eu terei a maior satisfação em trabalhar junto com eles. Não que eles vão ter que ser subservientes ao executivo, não, de forma alguma, mas juntos faremos mais pela nossa cidade, juntos faremos mais para a Caratinga. E quando tivermos algum entrave, né, alguma diferença de ideia, vamos sentar, isso é a democracia, né? Vamos sentar o executivo, com o legislativo, dialogar e ver o que vai ser melhor para o cidadão de Caratinga. O legislativo tem razão? Então vamos fazer o que o legislativo, vamos assinar aquilo que o legislativo está, né, falando, está decidindo. Não, o melhor é o que o executivo está propondo, então vamos dialogar com o legislativo para que ele entenda que o que nós estamos propondo é o melhor. Se for necessário, façamos audiência pública, ouçamos os segmentos da sociedade. O importante é que nós administremos para que o povo de Caratinga se sinta feliz, se sinta melhor e sinta que os seus representantes, tanto no legislativo como no executivo, eles estão interessados em fazer o melhor pelo cidadão. só voltando um pouco atrás, na conversa, você falou sobre a questão do esporte, do futebol, isso me fez lembrar de uma polêmica, né, que envolve, assim, a cidade. Muitas pessoas consideram a cidade uma cidade forte na questão da cultura. E aí foi excluído, né, assim, não temos mais secretaria. Secretaria, temos um departamento, e eu observei no seu plano de governo, se não me engano, você vai reativar, voltar com a Secretaria de Cultura, é isso mesmo? É isso mesmo, nós queremos colocar o nosso projeto, se juridicamente for possível, já primeiro de janeiro, assim que eu tomar a aposta, o primeiro ato que eu quero fazer é já criar, já enviar para o legislativo, né, que tem que ser votado novamente, porque já teve no passado, votaram tirando, agora vão ter que votar criando a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Porque desde que desmembrou, o que foi acontecendo? Foi desidratando o esporte, foi desidratando a cultura, entendeu? Por causa de ter ficado à margem, porque a Secretaria de Educação, ela já é importantíssima, ela já tem trabalho demais. Benção para carregada. E os departamentos não davam conta, às vezes, de suprir a necessidade, então nós vamos criar a Secretaria e vamos fomentá-la de tal forma que ela chegue em todo canto do município com as mais diversas modalidades esportivas e também as mais diversas modalidades culturais. Nós queremos fazer com que Caratinga deixe de ser a cidade do já teve e volte a ser a cidade para ocupar o cenário que ela já ocupou, no motocross, no futebol, no futsal, no handebol, no jiu-jitsu, na parte da cultura, no festival de música popular, na Feira da Paz, naquela parque de exposição com diversos eventos ali, né? Parque de exposição fechada há tanto tempo, né? Espaço imenso daquele com a estrutura subutilizando. Isso, então nós queremos fazer com que Caratinga volte ao cenário, né? Hoje as pessoas saem daqui pelos municípios vizinhos, vêm participar de algum evento. Porque às vezes a gente passa aqui quatro, cinco meses sem acontecer nada na cidade. Então nós queremos que a nossa cidade volte a sorrir, volte a ter os eventos esportivos, culturais e um lazer também que nós queremos investir num parque municipal, onde a pessoa que não tem o seu sítio, não tem a sua chácara para passar um final de semana, ele terá um parque municipal com ônibus de catraca livre para poder levar no feriado, no sábado, no domingo, a família pode ir para ali, pode fazer um piquenique, fazer um churrasco, vão ter vários quiosques, vai ter lá, faz parte do nosso plano de governo, tá? Nós temos aí um plano de governo bastante robusto que ao terminar os quatro anos todo mundo vai olhar e dizer assim, realmente a cidade de Caratinga mudou. É isso que nós precisamos, né? E a questão da Secretaria de Cultura também, quando você não tem a pasta, você não tem a Secretaria, as verbas também destinadas à cultura, à autoria, tudo fica prejudicado, né? Tanto o esporte quanto a cultura, hoje eles têm um processo a nível estadual de feedback. Quanto mais você gera, aí mais retorno você tem. Se você tem só um departamento, ele acaba tendo pouco poder de gerar, né? Se você tem uma secretaria, você aumenta o poder de criação e de geração e de incentivo. Aí, à medida que você produz, isso vai gerar um feedback, um retorno de recursos que vai aumentar ainda mais, né? O número de eventos, o número de modalidades esportivas, de participação da sociedade. Então, a gente acredita que nós vamos, nos próximos dois anos, já dar uma aquecida boa na nossa cultura e no nosso esporte. Doutor Giovanni, nosso cartão postal, Pedra Itaúna, está abandonada, estrada de acesso difícil, você chega lá em cima, eu, por exemplo, não tenho medo, não tenho coragem lá em cima sozinha, porque você se sente insegura ali, né? Olha, o nosso plano, ali é uma propriedade privada, né? Tem que sentar com os proprietários, mas nós temos um plano de uma parceria público-privada a gente fazer ali um local de turismo e que quando chegar alguém na sua casa aqui, você vai querer, vamos lá no Alto a Pé de Itaúna? Porque nós queremos transformar ali, primeiro, fazer a subida ali com um acesso, né, muito bom, de carro e até a pé, porque tem pessoas que querem... Fazer trilha, né? Fazer trilha e tal. Então, a gente quer fazer uma passarela e fazer uma subida de automóvel iluminada de cá de baixo até lá em cima, tanto a passarela quanto a estrada de veículo também. Eu vi isso em um determinado local que eu visitei e achei muito bonito, era um monte assim lá também, a gente tinha que subir, aí a gente tinha a opção de subir a pé ou subir de carro e era murado aos lados com pedra e aquilo ali tinha luz ao lado, ficou... Então, a noite fica muito bonito, aí chega lá em cima, você coloca, faz lá um deck, né, um deck muito bonito e com uma opção lá de dois ou três restaurantes ou locais com vieses diferentes, né, um com alimentação, o outro já tipo com sorveteria, o outro com outra coisa... Quer dizer, você faz aquilo ali, faz uma licitação para aquilo ali, vê quem é que ganha, quem vai ser melhor e aí você passa a ter um local para levar umas pessoas, né, chegou um final de tarde, ah, vamos lá no Mirante, aí chega lá e tem um Mirante bonito. Eu vejo que quando eu morava em Belo Horizonte, quantas vezes eu subi lá no alto da rua da Amendoim, só para poder ficar sentado lá olhando Belo Horizonte lá do alto, né, e ali você acaba gerando renda, porque as pessoas acabam subindo lá, vendendo, um vende um pipoca, o outro vende não sei o que e tal, e então você tem que criar isso aí. Eu, para mim, quero ver se ao terminar o mandato já esteja pronto aquilo ali como uma fonte de turismo para Caratinga. Isso é muito bom, porque Caratinga precisa, né, são tantas crianças que não tem um espaço para lazer. Valadares já tem, né, ali. É, 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 exatamente, ou seja, é um projeto que dá para fazer. Dá para fazer. É, e entregar para a parceria privada, como ele citou, é uma boa saída, né, para colocar em prática, né. Com certeza. Doutor Giovanni, olha, essa é a nossa primeira conversa. Obrigada, espero que o senhor aceite sempre, todas as vezes que a gente convite o doutor Giovanni, ele na hora aceita o convite. Eu sei que a partir do ano que vem sua agenda vai estar bem, né, cheio de compromissos, mas eu espero que o senhor sempre possa voltar, retornar à Docton TV. É importante também dizermos, doutor Giovanni, que esse é um espaço que estará sempre aberto também para o senhor, para esclarecimentos, para apresentar projetos. Ótimo. As portas estarão sempre abertas, sabe, doutor Giovanni? A gente já pôde ver durante todo esse período de campanha, agora que o senhor é muito aberto para a imprensa, né, e nós aqui à disposição também, né. Agradeço muito, viu, essa cordialidade sempre aqui da Docton, né, não é a primeira vez que a gente vem aqui, sempre vocês são muito cordiais e uma vez que a gente esteja lá na administração, a gente quer ter o melhor diálogo possível com toda a imprensa de Caratinga, tanto a falada quanto a escrita, né, o sistema de rádio, de TV, hoje da mídia social, né. Esse nosso acesso, a sua assessoria de comunicação é muito importante, ter um bom acesso, né. Isso, a gente quer que isso aconteça durante todo o tempo, tá. Se eu vou estar presente pessoalmente, quanto mais também pelos meios de comunicação, né. Claro. Certamente a gente vai procurar estar presente sempre também com vocês, tá, será sempre uma honra e tudo aquilo que a gente estiver fazendo, pensando, a gente vai querer que o povo tenha conhecimento, até mesmo para que o povo nos ajude a fazer melhor. A palavra de Deus diz assim, numa multidão de conselheiros há sabedoria. Então, quando você for fazer uma coisa, vários conselhos, veja qual é que é o melhor, ó, né, faz a média daquilo ali, vai lapidando o que não é bom, vai retendo o que é bom e dali sai uma coisa melhor porque você ouviu mais pessoas. É isso mesmo. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. Suas considerações finais, talvez algo que não perguntamos e você gostaria de aproveitar esse momento e falar da população. Eu aproveito esse momento mais uma vez para agradecer a população de Caratinga. A honra que estão me concedendo de ser o prefeito dessa cidade, cidade que eu nasci, cidade que eu cresci e saí daqui para estudar. Morei fora daqui, morei no estado do Pará depois de 17 anos e me retornei há 22 anos. E esse sonho, né, que nasceu no meu coração quando eu voltei para a cidade, né, e agora sendo realizado, para mim tem sido uma grande honra já ser prefeito eleito e eu agradeço sobremaneira a Deus e a cada um de vocês que confiaram em mim. Podem ter certeza, vocês não ficarão decepcionados porque eu não busquei o poder pelo poder. Eu busquei o poder para servir a cada um de vocês. Muito bom. Muito obrigada, doutor Giovanni. Obrigada, doutor Giovanni. Eu te espero no próximo programa Sem Ponto Final. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto